Gente, estou aqui na aula de matemática. Oi, Ives. Fala oi pro canal. É por causa do YouTube, gente. Cara, que sim, eu estou na aula de matemática. Né, Ives? Invisível. A cara. A outra pessoa. A gente quer ficar com vergonha de mostrar a cara dela, né? Só que eu acho que ela... A gente vai ficar com vergonha de mostrar a cara dela. Só que eu acho que ela... É uma matemática. Eu vou acabar descobrindo que ela foi muito forte porque achei o demônio lá. É. Meu filho ficou forte. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou matar aqui também. Eu vou matar no YouTube. Fala oi pro pessoal. Eu vou matar. Fala oi pro público. Libi. Fala oi pro público. Oi. O meu Deus. O meu Deus. Pela oi pro público. Quando é meu Deus. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tá fingindo que não... Ele tá fingindo que não finge, tá no finge É mentira, eu não vou Ah, tá bom Gente, eu tô aqui Eu tenho que escolher a casa Eu tenho que escolher a casa Caramba, não dá nem pra enxergar mesmo Aqui é a casa Não, eu vou me dar pra mim Eu vou me dar pra ele Eu vou te dar pra mim Eu vou te dar pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri